Olá, acorda mulher, tudo bem? Hoje é segunda-feira, como eu disse nos vídeos anteriores, vamos estar fazendo uma série, então toda segunda-feira eu vou estar falando um pouco sobre a minha gravidez, e essa semana foi muito corrida, muita coisa aconteceu, então acabei não tendo tempo pra comprar nada, pra não falar que eu não comprei nada, eu comprei uma blusinha, porque eu vou fazer uma entrevista de trabalho, então eu não quero estar aparentando grávida, eu quero estar aparentando gorda, então eu vou estar mostrando pra vocês parte da minha intimidade, que é as roupas, como eu disse, eu limpei meu guarda-roupa, tô com muito pouquinha roupa, vou ver se acender a luz, esclarei um pouco mais, então assim, aqui é meu guarda-roupa, né, a maioria de vocês já sabe, então é guarda-roupa pequeno, tenho duas partes, então ali a parte do meu esposo, né, essas portas do meu esposo, e aqui é a minha, então não tenho muita roupa, nunca fui de ter muita roupa, então eu separei essa parte do meu guarda-roupa, pra colocar minhas, lá em cima, é, cobertores, que eu coloco, é, aqui são produtos que eu não uso, que eu não tô usando, filtro solar não tô usando, mas como vocês podem ver, sempre gostei muito de cosmética, sabonetes, é, perfumes, também nada muito importado, né, só simples mesmo, então é importado só esse daqui, então, eu já usei anticelulite, parei também, tudo, esse daqui é colágeno, que de vez em quando eu faço uma máscara no corpo inteiro com colágeno, aí aqui já, os que eu já tenho usado, né, já uso de vez em quando, de vez em quando, quando eu fico desesperada, eu ponho um pouquinho desse daqui, nos olhos, então aqui é onde fica a minha maquiagem, tô trocando tudo, na verdade, tô parando de usar maquiagem, aqui os meus pincéis, meus lápis, eu tô parando de usar maquiagem, então quando eu uso maquiagem, eu tô querendo trocar todas as minhas maquiagens por maquiagens minerais, anti-alérgicas, que não tenha agrotóxico, então, aqui é meus olhos, algumas coisas que eu passo no cabelo, aqui é o que eu uso de vez em quando também, é o creme de mão, é anti-idade, então, creme de mão, você era viciado em cremes de mão, ó, tá vendo? Isso aqui é pro cabelo também, coisas que eu uso pouco, né, do dia a dia, essa aqui é aqui, então é meio que bagunçadinha, aí aqui é minhas roupas, né, o que sobrou das minhas roupas, aqui é a parte que eu mais uso, são as roupas que eu mais uso, então os pretinhos básicos, separados, né, os pretos, então tem algumas, tudo antiga, né, que eu já tenho há algum tempo, eu não comprei nada de novo, minhas brancas, o branco, o bom de usar branco é que ele dá um ar de gordo, né, então a gente vai ficar mais gordinho. Algumas roupas que eu ainda uso, que dá pra usar, que eu não vou tirar, essa daqui foi a que eu comprei pra ir na entrevista de emprego que eu vou ter, de trabalho, né, não é emprego, porque eu sou autônoma, então é essa daqui, eu comprei essa daqui porque ela não vai me deixar com cara de gravidinha, mas vai me deixar com cara de gorda, ainda não aparece, como vocês podem ver, né, tá aparecendo, mas, ó, se eu der uma estufada no peito, assim, dá pra disfarçar, que eu não tô grávida, então eu não quero aparecer grávida por enquanto. Aqui embaixo há alguns cremes que eu uso de vez em quando, né, que não tenha tanta química, eu procuro usar, pouca química, meus documentos. Aí aqui é a parte de inverno, né, roupa que eu uso muito pouco, branco, então eu tenho casacos aqui de vida inteira, da vida inteira, que é meus vestidos, que eu usei três vestidos no meu casamento, então eu usei um no civil, usei uma noite na recepção, e a gente fez um churrasquinho, então eu usei um outro tudo branco, porque eu sou apaixonada por branco. Então, é, você vai casar, então aproveita a ocasião pra usar branco, que aqui é um outro casaco meu, também tenho muito tempo, gosto muito dele, que é meus vestidos, que eu acredito que ainda vai dar pra usar, coloquei tudo no cabide só pra não ter muito espaço, mas agora eu tô tão sem espaço, tem alguns vestidos que eu vou usar no inverno, que são de manguinhas compridas, casaco, casaco, os casaquinhos que vocês talvez já tenham visto, ó, tá vendo? Tudo vazio, porque já, esse daqui eu nem vou usar agora, né, vou guardar. Tudo vazio porque eu fui tirando, não deu tempo. Esse foi o vestido, esse é o vestido que eu já gravei com ele, vocês já viram. Esse aqui foi o vestidinho que eu comprei no final do ano, pra passar o final do ano. Segunda-feira que vem eu vou estar com ele, aí vocês vão ver como eu pareço grávida mesmo. Aqui são os meus cachecóis, não sei se é assim que se é chamado, né, esse daqui foi o que fiz, quando eu tô com vontade de ser artesã, eu que fiz, esse daqui também eu que fiz, esse daqui eu já fiz vídeo com ele, é um lenço que eu achei lindo, eu amo ele. Esse daqui eu comprei, tá vendo? Mesmo estilo, de linhozinho, tem uma florzinha de cetim, coisa linda, gosto muito. Aí eu gostei tanto desse daqui que eu falei, eu consigo fazer, fui e fiz. Aí fiz esse daqui, ó, a florzinha de crochê, quem fez foi a Joana, uma vizinha da minha mãe. Mas eu consegui fazer esse daqui. Esse daqui é outro lencinho que eu amo, também eu uso ele de várias formas, já fiz vídeo, acho que eu já fiz uns dois vídeos com ele, de várias formas. Aqui tá minhas calças jeans, que eu vou, separei tudo que não vai dar pra usar mais, né, muitas eu já dei, e agora eu vou usar essas aqui, né, eu vou tentar aí essa semana pra comprar essas calças mais largas, que tá na moda, pelo menos aqui na periferia de São Paulo. Aqui embaixo, é, as minhas lãs, gosto muito de lã. Então, lã a gente não coloca no guarda-roupa, porque senão fica, fica marcada, né, então eu tenho bastante blusa de lã, amo muito. Aqui foi o teste que eu fiz da gravidez, realmente funciona. Comprei, deu certinho, guardei de lembrança, porque é um tempo muito emocionante. Né, e guardei, limpei, a gente dizia, guardei, a bateria já acabou, já não funciona mais. Isso aqui é muito interessante, porque realmente ele mostra, né, que já apagou. Aí ficou aqui, de duas a três semanas, deu certinho. Então, muito emocionante, chorei, coloquei a música Caminho de Paz, do Renascer Freitas, pra falar, é, êsdra, tomara que seja, tomara que seja meu filho homem, né, já falei o nome do meu filho também. Ô, meu Deus, não era pra falar, né, mas tá bom, agora a maioria de vocês sabe. Aqui minhas gavetas, que eu fui que eu tirei, eu armazenei, né, minhas roupas íntimas, aqui minhas camisetas de dormir, minhas regatas, aqui minhas polos de trabalho, que eu não vou usar, e aqui embaixo as shortinhas, os pijaminhas, né, e saia que eu coloquei, mas também não vou usar agora, eu tirei tudo, perdi praticamente tudo. Então, eu vou mostrar parte da minha intimidade, espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou falar só sobre um assunto bem, bem legal pra nós que estamos grávidas. Antes de eu ficar grávida, eu e meu esposo, a gente foi pra Ilha Bela. Então, programamos tudo, fizemos o planejamento, né, pra ir pra Ilha Bela, e uma das coisas que Ilha Bela tem de monte, tem muito, é borrachudo, aqueles mosquitinhos que pica e deixa a pessoa toda cheia de... eles mordem mesmo, né, eles não tem dó de morder na gente. Então, eu comecei a estudar, falei, meu Deus, qual é o melhor repelente e tal, eu tava na... ainda tava na... passando pelo processo de cura de pele, então não ia passar química, então o que que eu vou comer natural? Eu acredito que exista algum alimento natural que faça repelir, né, esses mosquitos. E aí eu, pesquisando muito, e aí eu achei alguns artigos que falam sobre a vitamina B, vitamina B do complexo B, e especificamente o ácido fólico, que ele fazia repelir através do... através do suor. Então, eu peguei... antes de engravidar, já comecei a tomar ácido fólico. Ou vou terminar essa cartela e já vou começar os fatos ferrosos que a médica passou hoje, já os fatos ferrosos, e que eu vou tomar, porque faz bem. Então, nós que somos grávidos, estamos grávidos, e todo dia que eu ligo o jornal, nem tô assistindo mais jornal por causa que só fica falando dessa doença, dessa zika vírus, dessas coisas que fica tentando nos apavorar de qualquer jeito. Então, assim, eu evito o máximo de estar assistindo televisão devido a isso. E aí, hoje eu tava lendo mais sobre este assunto, antes de estar falando com vocês, não existe nenhum estudo científico que prove que o ácido fólico ou as vitaminas do complexo B seja repelente, que ela venha repelir. Mas há muitos anos, há muitos anos, as mulheres dão essas vitaminas pros seus filhos até dois anos, e tomam essas vitaminas para que não sejam picadas por esse mosquito. Então, não há estudo científico. Porém, na prática, funciona. Eu fui pra Ilha Bela e o meu esposo, realmente tem borrachudo lá. Chegamos até ter algumas mordidinhas, eles encostaram na pele, mas eles não fixam, eles não mordem, quando, quem sabe, eles grudam, então você vai batendo, vai tirando. Eles não ficam, o suor não atrai eles. Então, eu e meu esposo, a gente teve bons resultados tomando vitamina, o ácido fólico, nessa viagem que a gente foi. E depois, toda mulher tem que tomar ácido fólico, então é um repelente natural que cientificamente não é comprovado. Porém, ele funciona. Então, nós, grávidas, vamos estar preocupados com a dengue, vamos estar preocupados com a zika, com a chicocunha e tudo mais? Sim, claro que vamos. Mas não vamos ficar na neura quanto a isso, porque nós, naturalmente, já temos um repelente natural. Eu não vou usar repelente, eu não vou tomar as injeções, né? Porque eu estou fazendo tudo pela natureza. E eu ouvi de um médico naturalista, esqueci o nome dele, ele tem alguns vídeos aqui no YouTube, e ele falou, você já viu algum índio com câncer de pele? E eles não usam fito solar. Os índios, as pessoas que estão dentro da mata, eles são mais suscetíveis a esses mosquitos. E eles não têm, não está tendo o caso de índios com essas doenças. Então, assim, a gente que é da cidade, a gente que é da área urbana, a gente sofre muito, porque estamos o tempo todo sendo intoxicado pelo ar, pela água, pela alimentação. Então, é muito... Eu falo por mim, pra mim está muito difícil me alimentar corretamente, porque a gente fica meio preguiçosa na gravidez, né? Não tem aquele ânimo de fazer comida nem nada. Então, às vezes, deixa pro marido, faz alguma coisa, Muzão. Então, no que ele vai fazer... Ai, pra ele tem que ter muito queijo, pra ele tem que ter pão com mortadela. Isso mata a fome, mas não alimenta. E aí, nesse caso, a gente acaba entrando junto e vai se degradando, se autodestruindo. Então, eu tô evitando o máximo disso e eu quero evitar o máximo de química no meu organismo. Então, pelo menos uma vez por ano, a gente tem que viajar, respirar puro, pelo menos a cada dois meses ir no mar, respirar, tomar aquele mar de bactéria no corpo, tomar sol, que é vitamina D, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre se... Se jogando na natureza, porque a natureza nos cura. E é isso que eu quero estar passando pra vocês nesse nosso primeiro vídeo. Ficou meio muito mais amador do que os outros. Mas espero que vocês estejam gostando. Segunda-feira que vem eu vou estar falando sobre essa minha nova jornada, né? de estar trabalhando, se colocando no mercado de trabalho grávida. Então, eu vou estar fazendo duas entrevistas essa semana. Espero que eu consiga essas duas empresas, que são empresas de segmentos diferentes. E aí, segunda-feira, eu vou estar falando sobre isso, sobre estar grávida e trabalhar. Estar nessa nova etapa. Que Deus abençoe. O vídeo ficou longo, mas espero que vocês gostem. E até segunda-feira que vem, nessa nossa Estou Grávida. E agora? Então, vamos estar aprendendo juntas aí. Que Deus abençoe.